Então meu povo, como é que vocês estão, como é que tá as coisas, como é que tá a vida, né? Onde é que eu tô? Tô aqui no São Paulo e esse lugar aí eu acho que vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem, tô aqui em São Paulo, no Charada, é isso mesmo, aqui no Charada Filme Suspensão Ali atrás, bem na esquina, rodopeças, né? Ó lá, rodopeças E tamo aqui, pensava que ia ser mais difícil chegar, mas não foi tão difícil não Vim pelo GPS, não errei nenhuma rua, não entrei em nenhum lugar errado, o GPS me trouxe no lugar certinho E vamos ver o que é que vem por aí, né? Se tem alguma novidade, acompanhem os próximos vídeos aí E vamos ver o que é que acontece, né? Vamos ver aí Tô esperando o Júlio abrir a loja, viu? Cheguei aqui cedo demais, acho que é 6h20 mais ou menos E a gente tinha combinado pra 8h30, mas eu já cheguei já pra abrir a loja, né? Vim cedo por causa do trânsito, né? E como eu não conhecia, eu tava ali em Mogi das Cruzes Saí de lá mais ou menos umas 5h E aí, meu povo, tamo aqui no Charada Filme Suspensão A Aí, ó, a loja aí, vou afastar o caminhão agora pra ele tirar o volvinho lá, o branco E colocar aqui no lugar do meu, né? Vou dar uma rézinha agora aqui pra ele encostar E aí, galera, ó o Júlio aí, tirando o volvinho lá de dentro da loja, né? O volvão aí, ó Arrumado, ó Então é isso aí, meu povo Tamo aqui já no Charada Filme Ó o Michael aí já agindo, manda um alô aí, macho, pro povo Já tamo aqui nos preparativos Ó o Júlio ali, estudando a situação aí Ó o 103zão que tá aí, ó Parece até de brinquedo Parece até de brinquedo Tanquezão de alumínio e inox, né? Vamos ver o outro ali Ó esse daqui Esse aqui é show também, azul Com as bolsas da Scania nova já, né? Então é que eu nem acredito, viu, macho? Ó o 103zão Azulzão Esse aqui vai colocar a suspensão também, né? 380zão E o Ford Vamos que vamos aí Primeiro dia de trampo Aí, galera A diversidade de capas de porca Essa daqui é belga Só que é com A marca Charada aí, né? O símbolozinho Tem capa de porca de todo jeito, né? Vamos ver aqui As buzinas aí Escapinha do pulbo Pisca do Scania, né? A buzina marítima aí Os volantes Isso tudo aqui Eu sei o que você encontra aqui No Charada Filme Suspensão A Vou deixar o endereço aí Na descrição, né? Pra quem quiser Entrar em contato Vou deixar o O número, né? Os telefones E Só entrar em contato aí Com o pessoal aí Que você será bem atendido Eu gostei dessa Esse símbolo da Ford aí Pra colocar no fundo da Gabine Por dentro, né? Só as carangas loucas, viu, galera? Olha aí Essa aí é do Julho, né? Vou mostrar pra vocês O sistema aqui Da suspensão A Agora aqui É um serviço bem feito, né? E aí, galera Estamos aqui ainda no Charada Que coloca na suspensão A, né? Tá nos preparativos aí Vamos ver aqui Como é que está o Motor do bicho Tá aberto aí Tá produzindo Os suportes ali, né? Tá fazendo a produção Os suportes Da Da Suspensão Olha a bolsa ali, ó E a daqui a pouco Já vai estar pronto, né? Se Deus quiser Ele quer Vai dar tudo certinho aí A instalação da Das bolsas de ar Mostrar pra vocês O outro lado aqui Já foi retirado os grampos, né? Apontado aí Para Colocar o suporte E as bolsas, né? Fazer a O fordão Subir e descer agora Beleza, meu povo? Vamos que vamos aí Primeiro dia de serviço Talvez acabe hoje Talvez não Porque tem esse Fuscão aqui também Que tá colocando E tá na correria aí Pra ver se Se dá tempo Acabar hoje, né? É isso aí, meu povo Estamos aqui ainda No Charada Filme Suspensão A Aqui Em São Paulo E o meu ainda Não ficou pronto, né? Baixei a gabina aqui Pra pegar minhas roupas Vou ali pra casa Do meu tio em São Paulo Júlio tá ali dentro Da oficina Cuidando nos suportes E o fordão tá aí 103zão aí, ó Vamos ficar no aguardo E amanhã Se Deus quiser Vai tá tudo pronto, né? Suporte Já tá tudo Desmontado aí Por baixo Sem grampos Sem nada E ele tá finalizando O Fuscão aqui Pra poder Ele ir embora E concluir o meu Beleza, meu povo? Primeiro dia de De serviço aí E amanhã Se Deus quiser A suspensão Já vai tá funcionando Aí no lugar Agora eu vou pra casa Do meu tio ali Em Osasco Dormir Amanhã eu retorno cedo Aqui No Charada Filme Suspensão A